Gecko's Garage Time to Flix Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o Chili e o Guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não fisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Bom trabalho, mecânicos. Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa. A luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Tia. Eu não estou entendendo. Era para o seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito! Hum, precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, Caminhão Bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Tchau! Muito bem, Cat. Graças, Gecko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme. Mas... Ela ainda não sabe. Amarelo! Vamos, Helena. Alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, Amarelo. Eu só preciso ajustar o guincho. Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Pronto! Pouso bem sucedido. Feliz aniversário, Hedge. Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Prontinho, Erick. Seu braço está novinho em folha. Mecânicos, o que estão fazendo? Água, Madre? Ah, entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Aos espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Erick encontrou uma coisa. Talvez seja... Um tesouro pirata. O que será que é isso? Amarelo, pode não ser ouro. Mas ainda assim pode ser um tesouro. Oh! Tcharam! Ah, é um carrinho de mina antigo. Mas... Falta alguma coisa. Uau! O Erick achou o trilho. Podem testar, mecânicos. Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos. Vamos, mecânicos. Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Oh! Uuuh! Uuuh! Ah! Lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido. E por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Ah! Meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Hum... Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom... Apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Ah! Essa não. Ela não está bem. Ei, Trifiona. Darei uma olhada. Ah! Achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Tilly. Não precisamos de turco para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Tilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly. Estamos correndo para o resgate. Nós vamos afundar. Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Ah! 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 Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Vejam, mecânicos, é a família caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê. Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho. Ah! 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 Uh! Obrigado, mamãe. Agora, podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam! Mais lixo! Hum! Devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver! Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Ah! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Sr. Weasel. Ah! Essa não! Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho. Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Sr. Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia! Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Você consegue, Molly! Olha só! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! O dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur Tee Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Ah, antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Hã? Azul! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora! Mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! 冷 AI! Oh! Ja, ja, ja! Meca! AAAA! Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau! As portas da garagem se abriram. É hora de ajudar... Vários veículos necessitados. Santa chave de fenda mecânicos. Nossos amigos estão todos com os pneus vazios. Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar. Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido. Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko. Que tem muito trabalho a fazer. Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou. Não tem problema pedir ajuda de vez em quando. Muito obrigado. Eu adoro ajudar. E você também sempre me ajudou. E a todo mundo. E agora, crianças, vamos nos organizar. Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos. Eu tive uma ideia. Você tem praticado, Gecko. Eu aprendi com a melhor. Volte sempre, querido. Obrigado, vovó. Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você. E você sempre rodando com as suas piadas. E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó. Mas eu trouxe o seu favorito. A torta de maçã da vovó. Olha, o Dylan chegou. Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas. Vamos lá, mecânicos. Hum, entendi. Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Aqui está. 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 Isso deve resolver o problema. Ahn? Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem Já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan Tararatatiru Mandaram bem Santa chave de fenda Alguém parece estar triste Vejam, é o Max, o caminhão monstro E a sua irmãzinha, a Molly Vamos ajudá-los Olá, Max Olá, Molly Oh, o gira-gira está enferrujado Tudo bem, Molly Vamos dar um jeito nisso Vejam, é a família Caminhão Olá, Caminhão Bebê Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa Pronto, mecânicos Empurrem Devagar Que coisa Eu estou tonto Agora testaremos o meu plano Pronto, mecânicos Mas com cuidado Deu certo Bom trabalho, mecânicos Todos estão se divertindo Bob? Essa não Seu para-brisa está rachado Rápido Pode entrar Isso deve doer Vamos precisar trocar Mecânicos Podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado O vidro é muito frágil, hein? Não, não, não Não, 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 não Vejam Vejam, vejam só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko Vejam só o meu novo Ah, meu dente de ouro Onde ele está? Ele foi tão caro Muito bem, mecânicos Obrigado por trazer o para-brisa Prontinho, Bob Já pode ir Já pode ir Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Ah, mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre, darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso! Espere um pouco Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava rápido Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava rápido do Gecko Hum, há algo errado Você ainda está suja É claro! Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali Viva! O lava rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou Isso é tudo por hoje Tchau! Obrigado, vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido mecânicos, peguem água Meu Deus! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Mas você ainda está quente Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho! Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se! Tchau! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor Verde, pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca E essa árvore aí está bem no meu caminho Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel Você não pode cortar a árvore favorita da Verde Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante Ela dá maçãs deliciosas Você não precisa de um café meia boca Quando se tem esta árvore Você acha que eu prefiro ter maçãs para comer do que... Está uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde Você foi corajosa e protegeu esta árvore Bom trabalho! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob Você já poderá voltar para a pista Abram as portas na maior velocidade Vamos ajudar um veículo em necessidade Vamos encontrar o problema Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânicos? Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Hmm... Elas também não são o problema Aham! Aham! Encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa! Vamos consertá-lo para ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona O caminhão dos bombeiros Está a caminho Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão Estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho Que não estão ouvindo A cirante da Fiona Fiona É hora de colocarmos Uma sirene mais alta em você Vamos mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo? Você precisa de som Inhão, inhão Bem alto Pronto! Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um inhão, inhão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito Deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo Funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto Inhão, inhão Tchau, Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho Girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal Ah não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Já sei! A colher de pau Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Isso não vai funcionar Ah, vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Tchau! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat A Helena precisa de lâminas novas Ah, vou na musiquinha enquanto trabalha Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade Deve ter dado um apagão Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas Construímos uma turbina eólica E geramos energia com o vento Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando O vento vai girar as pás E gerar energia limpa Para toda a base da Cat Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe Para criar uma energia que é bem limpinha Não me sinto bem Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, mecânicos? E A Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Ah, bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Onde o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Vejam, é o Max. O caminhão monstro. Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso. Eu volto já. Mecânicos, podem começar. Mecânicos. Mecânicos. Eu vou olhar pra fazer isso. Ok! Voltei com as ferramentas Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve! Ah! Já estamos quase chegando, Mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada Ah! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso Hum! O rastro vai para a esquerda Ah! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada Mas ele não percebeu devido à música alta Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan Vamos salvar o dia ao reciclar Prepare-se para voar Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada Não se preocupe Eu vou consertá-la Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko Dylan! Abaixe o volume!